Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Entre os manifestantes que acompanham aqui na BR-116 o Movimento Nacional dos Caminhoneiros estão os agricultores. Eu vou conversar justamente com o Peter, que é produtor e que há muito tempo tem envolvimento com o setor agrícola e principalmente o agricultor aqui no município de Itapes. A atual situação dos agricultores, dos produtores de arroz aqui no município e em todo o estado do Rio Grande do Sul é preocupante, principalmente com o aumento do diesel e o aumento do custo da produção. Qual é a posição dos agricultores em referência a essas manifestações no país todo? A situação do produtor de arroz é terrível, há tempo já. E essa manifestação que iniciou por parte dos caminhoneiros veio de encontro já nas mobilizações que a gente vem fazendo devido à crise do endividamento. É sabido por todos que o óleo diesel onera muito a produção de arroz. E a gente tem uma carga tributária muito pesada em cima do diesel e precisamos muito desse insumo na lavoura de arroz. A lavoura de arroz, diferente da de soja, nós utilizamos muito mais óleo diesel ainda porque nós preparamos muito mais o solo e temos muito mais manejo para produzir um hectare de arroz do que para produzir um hectare de soja. Então, as manifestações hoje, na sexta-feira, tomaram proporções muito grandes em todo o país. Nós não sabíamos que tínhamos essa força. Eu acho que nada mais justo nós que, como agricultores, como empreendedores, como empregadores, e a população em geral, que está sofrendo em todo o país, porque não é só os agricultores, são todos os brasileiros que estão sofrendo muito em cima dessa alta carga tributária. Está ficando insustentável o país. Está ficando insustentável empreender, gerar emprego, renda e viver no Brasil. Então, o Brasil precisa urgentemente de uma mudança, precisa urgentemente de uma reforma tributária, precisa urgentemente que desinchem a máquina pública, que cortem os benefícios. Porque aqui, a população está mostrando, está mostrando descontentamento, está mostrando que não suporta mais. Ao se colocarem contra o povo, da maneira que eles se colocaram, eles provocaram demais a população. Não é por aí que a gente vai chegar no entendimento. Então, a gente está aqui, todos mobilizados, a população toda da região está aderindo. Vamos ter os municípios de Sertão Santana, Mariana Pimentel, Barra do Ribeiro, Sentinela do Sul, Serro Grande do Sul, que já está desde o primeiro momento conosco aqui. E todos os municípios da região aqui vão estar unidos aqui. Vamos fazer um almoço, um meio-dia aí. E uma grande manifestação está marcada aqui na Esquina de Itapes. Vai seguir no domingo. E na segunda-feira foi um compromisso nosso, daqui de Itapes, com o prefeito de Sertão Santana. Nos reunirmos no posto do Doradilho, com o pessoal da Barra do Ribeiro, Sertão Santana. Então, amanhã vai ser uma manifestação aqui na Esquina de Itapes. E na segunda-feira, nós aqui da Esquina de Itapes, vamos nos dirigir até o Doradilho para fazer um grande manifesto lá. O mais importante é que as manifestações são pacíficas e não há bloqueios na rodovia. Nunca. Nenhum momento teve bloqueios na rodovia. Nenhum momento teve nenhum tipo de desentendimento. Desde que nós resolvemos, que nós começamos o nosso manifesto em Itapes, no centro de Itapes, em frente aos bancos. E desde esse primeiro momento não teve nenhum tipo de bloqueio. E o trânsito segue normalmente e está aderindo, o povo está aderindo todo, os taxistas, os caminhoneiros. Está todo mundo aderindo à manifestação de maneira pacífica e não tem problema nenhum.